Ei, seus lindos! Sai no catálogo do Roblox novos itens que podem estar sendo grátis! E eles vão ser todos no tema de Halloween! O mapa pessoal que a gente vai estar entrando é o do Walmart Discovered! Vamos estar entrando neste mapa bem aqui, pessoal! Então, pessoal, assim que você entrar no mapa, você já tá de cara com esse item daqui! Que por enquanto ele tá vendido, mas acredito que depois vai ter outros itens pra gente tá pegando aqui! Aviso pra vocês! Todos os itens que eu vou mostrar aqui pra vocês, eles ainda não estão disponíveis! São apenas algumas especulações, porque já o Walmart colocou aqui pra gente poder estar de olho neles, tá? Mas não quer dizer que todos eles vão estar disponíveis! Acredito que alguns deles sim, e outros você vai poder comprar! Aqui nesse mapa, você consegue pegar vários itens! E eu vou estar mostrando pra vocês quais são as possíveis formas de como esses itens vão estar sendo divulgados! E como a gente vai poder estar pegando eles! Existem algumas formas! A primeira delas, pessoal, é igual pegar esse aqui de aniversário! Onde você vai ter que esperar uma data, e aí as pessoas vão ter que dar uma quantidade de likes! Por exemplo, vamos supor que seja 20 mil likes! E assim que vai ter os 20 mil likes, você só vai ter que estar entrando aqui dentro do mapa! E aí você vai ter que clicar em coletar o item! Tipo igual esse aqui do aniversário! É só isso, tá? É bem simples! Essa é a primeira forma de pegar um item! A outra forma é vir na parte do Limited, o GC Shopping! Clicando aqui na opção do Shopping, ele vai abrir essa partezinha aqui! Como você pode ver, essa parte do Limited, o GC Shopping, você consegue estar comprando alguns itens! Você vê aqui em Newstick, que seria nas partes dos novos, você consegue ver alguns itens! Por exemplo, esse daqui que já vendeu, tá? E esse daqui que também já vendeu! Mas esses itens estavam como grátis! E aí você conseguia pegar uma quantidade ali de moedas, tá? Então você tinha que pegar uma quantidade de moedas! E aí você conseguia trocar por esse chapéu! E esse também, você tinha que fazer algumas atividades pra conseguir estar coletando este item! Então essa seria a segunda forma! E eu já vou explicar pra vocês como que a gente vai fazer isso! A outra forma, pessoal, é vir aqui na opção dos passes, tá vendo? Discover Pass e Reward! Vindo aqui, você coloca em Open! E vai abrir essa página! Como vocês podem ver, cada dia que você entra dentro do mapa, você consegue estar pegando aqui uma quantidade de moedas! Então, por exemplo, pessoal, se eu vier aqui no primeiro dia, eu vou estar ganhando esse tier com 500 moedas! E ele vai durar mais 6 dias! E aí, conforme a gente vai passando as tiers, a gente vai ganhando itens! E se a gente chegar na tier 10, que seria ali, a gente vai ganhar um cabelo grátis! E também na tier 5, outro cabelo! Então pode ser que alguns dos itens sejam feitos assim! E pra conseguir, você precisa conseguir uma quantidade de moedas! Então se eu ganhar 500 moedas, eu desbloquei a tier 1 e assim por diante! E pessoal, alguns desafios que talvez você tenha que fazer, seja das quests do progresso! Clicando ali do lado, você vai conseguir ver aqui, ó, na parte do Free o GC! Esse item já foi vendido, mas só pra você ter uma noção! Basicamente, pra você ganhar esse item, o que você precisar fazer é coletar 25 itens e tá conseguindo vencer ali jogando o jogo Blind Seek! Então provavelmente vai ter itens aqui também que vão ser divulgados! E aí você vai ter que fazer desafios coletando pontos e aumentando XP pra conseguir tá ganhando esses itens! E eu vou explicar agora como é que a gente faz isso! Vou comprar um Robux pra pegar o prêmio no Book Heaven! O quê? Mil reais! E aí, não gaste seu dinheiro comprando Robux no Roblox! Compra na Destiny World, o servidor do Discord onde você consegue comprar Robux bem mais baratos! Você também consegue comprar Game Plus do Blox Fruit com preço bem menor! E o melhor é 100% seguro! O que você tá esperando? Corra pra Destiny World! Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado! Pra pegar as moedas, a primeira coisa que você pode fazer é ficar andando pelo mapa! O mapa é bem grande, como vocês podem ver! E dentro desse mapa, só de você ficar andando, você consegue coletar as moedas! Por exemplo, olha, se eu pular aqui, eu consigo ver algumas moedinhas que estão disponíveis! A outra forma, a pessoa vai participando dos minigames! E aí você vai vir nessa parte aqui do play, e aqui você vai ver como que você pode jogar os minigames! Cada minigame você consegue fazer de alguma maneira! Onde tá escrito solo, significa que você pode jogar sozinho! E aqui do easy, do medium e do hard, você precisa de pelo menos duas pessoas pra estar jogando! Mas vamos supor que eu vou vir aqui no solo! E aí você pode jogar easy, médio e hard! Basicamente, galera, esse jogo é bem parecido com aquele Fall Guys, sabe? E aí tudo que você tem que fazer é finalizar aqui o minigame! Assim que você finalizar o jogo, você consegue estar ganhando ali a vitória! E às vezes pode ser que ele peça pra você estar finalizando esse game! E além do game, pessoal, você também consegue coletar moedas, tá vendo? Então pessoal, vocês viram que eu já finalizei aqui, tá? Ganhei aqui uma quantidade de 124 moedas! E aí vocês vão ver, olha, que eu consegui desbloquear Quasetire número 1, tá bom? Então o que eu teria que fazer? Eu teria que jogar mais um minigame pra conseguir mais moedas! Mas agora, pessoal, vamos estar conferindo quais são os itens que a gente vai poder estar ganhando dentro deste mapa! E olhem só, pessoal! Aqui na parte do catálogo do próprio Walmart, você consegue conferir que tem vários itens of sale! Todos eles nessa temática, assim, de Halloween! Então pode ser que algum desses itens estejam ou sejam disponíveis futuramente! Começando pelo primeiro item, pessoal, que é o do Halloween Oversize Strip Sweater! Ele é um suéter super lindo, pessoal! Ele seria ali nas cores, né, do Halloween, que seria o laranja e o preto! Olhem só como ele fica lindo! Acho difícil ele ficar grátis, né, pelo estilinho dele, mas ele é muito bonito e ele foi criado pelo Walmart! O próximo é um cabelo que se chama Witchness Hair, pessoal! O cabelo é extremamente lindo! E lembra daquela personagem que era amiga da Vandinha, que agora eu não lembro o nome! Se você lembra, coloca aí nos comentários! O próximo é esse Halloween Hornies! Seria, tipo, ali um... Seria ali dois chifres! Esse eu achei um pouquinho macabro, mas acho também difícil esse daqui estar como grátis! O próximo, que eu achei bem legal, chama White Ghost Dress! Um vestido todo branco, que eu acho que tem sim possibilidade dele ficar grátis no Roblox! O próximo se chama Scary Magic Jacket! Aparentemente, ele já foi ali disponível, então não sei se ele vai ser colocado de novo ou não! O próximo é o Snipper Pumpky Backpack! É uma mochila ali de abóbora! Ela fica bem legal no personagem! Vamos pra esse que é o meu favorito, que é o Perfect Cat Bucket Hat! Sério, pessoal! Olhem esse chapéu que coisinha mais linda! O próximo é o Spooky Ghost Suit! É basicamente um personagem ali de tasma, pessoal! Nem dá pra ver o bonequinho! O próximo, que eu acho que vai ser um dos cabelos grátis, é o Dual Tone Nightmare Hair! Ele é metade preto e metade vermelho com amarelo e tem uns chifrinhos! O próximo é o Half Buzzy Halloween Hair! Um cabelo bem do doido, metade preto e metade laranja, meio feminino ou masculino! Ele tem essa trancinha aqui, laranja com preto, e ela é meio raspada aqui desse lado! O próximo é o Monster Bow Tie! Uma gravata borboleta super fofa, com um olho bem legal aqui no meio! Vamos para o Habit Backpack! Essa mochila é super linda! Olhem só essa mochila que linda! Não dá pra ver direito, mas ela é super bonitinha! Ela é basicamente dois olhinhos com uma boca! E pro fim, Sticky Winks! Olhem só que da hora! Ela é basicamente como se fosse duas asinhas de morcego! Eu gostei bastante também dessa! E temos também o Ghost Buzzy Cut! Um cabelo masculino bem legal! Olhem só! Ele tem essa partezinha de caveira atrás! Eu achei esse cabelo muito bonito! E também temos a Pumpkin Cookie! Basicamente um cookiezinho super fofo que fica na boca! Olhem só que gracinha! Esses foram todos os itens! Então pessoal, comente aí qual foi o seu item favorito! E qual você acha que vai estar sendo lançado aí no Roblox! Se você até chegou aqui no final do vídeo, comente a palavra fantasma aí nos comentários! Que eu vou dar um likezinho pra todo mundo comentar! Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho